J.J. Pequeno, MPC, puta que pariu, cara É limpina, olha pra trás, eu pousado na situação Vai direcionando pra mim, joga na cara do seu malvadão Um tapinha não dói, ela gosta de pressão Vai voltar com a pôpa tendo, na rapa toma tapão Para e observa ela, olha como ela é malvada Essa carinha é de princesa, mas de santa não tem nada Vai, bota a mão no chão, abre as pernas e relaxa Olha pro J.J. Pequeno, pede, solta a mão na rapa Olha pro J.J. Pequeno, pede, solta a mão na rapa J.J. Pequeno, MPC, puta que pariu, cara É limpina, olha pra trás, eu pousado na situação Vai direcionando pra mim, joga na cara do seu malvadão Um tapinha não dói, ela gosta de pressão Vai voltar com a pôpa tendo, na rapa toma tapão Vai voltar com a pôpa tendo, na rapa toma tapão Vai voltar com a pôpa tendo, na rapa toma tapão Vai voltar com a pôpa tendo, na rapa toma tapão Para e observa ela, olha como ela é malvada Essa carinha é de princesa, mas de santa não tem nada Vai, bota a mão no chão, abre as pernas e relaxa Olha pro J.J. Pequeno, pede, solta a mão na rapa